Música Fala pessoal da Mossa Palotina, eu sou o Rick Benedetti E eu sou a Simone Figueiredo Tenho 32 anos Eu tenho 38 anos Nós somos de Mandaguari Sou da paróquia Bom Pastor aqui de Mandaguari E eu sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Mandaguari também E a nossa relação com a música A minha relação em especial Eu canto desde os 14 anos de idade Meu pai, Finado Pai Ele tinha uma banda, tem uma banda de baile chamada Banda Aquários Onde eu e meus irmãos começamos de muito cedo trabalhar nessa banda É uma banda de baile, tocava formaturas, baile do Abaí Enfim, então essa foi... Eu fui inserida muito nova e cantava nesses bairros pelo Brasil afora E hoje faz mais de 10 anos que eu parei de cantar na banda Hoje sou casada, tenho um filho já de 4 anos E hoje eu faço parte do Ministério de Música da Igreja Nossa Senhora Aparecida Essa banda que a Simone citou, a Banda Aquários, foi onde eu comecei também Ainda pequena e da criança, aprendi muito com ela, foi lá que eu conheci ela E que a gente tem essa relação aí mesmo de parceria, de irmandade Depois, hoje em dia, também faço parte do Ministério de Música lá da paróquia Bom Pastor A ajuda pessoal do Grupo Renascer também, que é o grupo que eu faço parte Aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida E além das missas, das celebrações que a gente canta A gente também canta em casamentos, né Simone? Isso aí! E também a gente tem um projeto bem legal que a gente criou durante essa pandemia aí Que são as lives solidárias que a gente faz aqui na nossa cidade de Mandaguari Que a gente pode ajudar as igrejas, pode ajudar as pessoas que estão tanto precisando aí Levando a nossa música, né? Isso aí, a gente já vai pra quinta edição da nossa live solidária Que será agora em outubro E através dessa live a gente consegue ajudar várias famílias com cestas básicas O asilo da nossa cidade Então, através da música, graças a Deus, a gente consegue alcançar vários corações e várias famílias também Exato E a nossa expectativa com o concurso, eu sempre falo pro Rick assim É lógico que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer almejar o melhor lugar Mas eu falo assim, que a gente coloca o sonho, mas acima de tudo a gente coloca Deus, né? É lógico que a gente quer, mas a gente não quer colocar a nossa vontade em primeiro lugar A gente quer colocar a vontade de Deus E que seja feita a vontade dele Nossa expectativa sim é ganhar, mas em primeiro lugar a vontade dele Então, a gente deixa isso em aberto É isso aí E tá levando a música, a palavra dele através da nossa música Que é o que a gente tanto gosta Que a gente se encontra mesmo, se realiza aí Levando mesmo A palavra de Deus através da música E vai ser pra gente um privilégio Uma honra poder estar aí conhecendo tanta gente bacana De tanto talento E claro, representando toda a nossa comunidade de Mandagori, né? Sim, porque eu sempre digo pro Rick uma coisa que é inevitável Que de tudo que a gente já cantou Por todos os lugares que a gente já tocou Que quando a gente canta uma música Falando o nome de Deus A presença dele é realmente inexplicável Então a gente quer estar mostrando isso pra vocês O dia que a gente estiver cantando aí pra vocês Isso aí, a gente se encontra então dia 30 Todo mundo junto fazendo essa festa linda aí Um beijo, fique com Deus e até mais Tchau! Tchau!